VELHO BABÃO BROXA Neutron Essa briga foi terimbrosa, meu amigo Conta comigo, uma Duas Três Quatro Seis Seis Sete 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 vezes pra não meter a Sheila nisso Oito Nove Cara de palo O Ivo Meirelles é tão sossegado que ele briga na piscina Ele nem levanta, ele fica lá assim, ó Nunca! Responde, Sheila! Qual foi o dia em dois anos? Responde, Sheila! Falta pouco ar, Sheila, que é muita briga Três Confisão Garbouco Nós Estou Existindo Amém Seis E E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto